Obrigado. Bom, pelo convite, eu estava na expectativa quando me convidaram, foi lá para o meio do ano, então a gente estava todo mundo se quarentenando aqui, começo, e aí você já estava começando a ficar louco, eu falei, nossa, que maravilha, dezembro eu vou para Maringá. Eu já gosto de Maringá, então eu falei, nossa, vai ser uma viagem para mim. Infelizmente, acabou sendo o que acabou sendo, mas a gente está feliz de qualquer jeito, a gente está aqui, tem que ir levando do jeito que a gente consegue. Então, obrigado pelo convite, mesmo do virtual, estou aqui. Eu vou estar comentando, eu já dei um seminário, praticamente o mesmo seminário, só mudou o nome para o pessoal de Teore de Lir. Então, basicamente, a ideia é falar um pouco sobre o que são esses pontos periódicos centrais para sistemas lineares. Apesar do nome ser meio fancy, meio fresco, basicamente, é o problema de se resolver controlabilidade, tipo, dar condições necessárias e suficientes para conjuntos de controle de sistemas lineares que eles sejam limitados. Então, a grosso modo, vou fazer um desenho que fica o mais simples possível, a grosso modo, acho que vocês estão vendo isso aqui, um ponto periódico central vai ser, na verdade, um ponto periódico de algum subconjunto, é basicamente você ter um subconjunto, F qualquer, e um ponto, ele vai ser F periódico, se ele está em cima de alguma órbita do tipo, sai de F e volta para F. Certo? É só isso. Então, essa é a ideia. É você simplesmente olhar pontos que estão em cima desse tipo de órbita, pontos que estão, assim, em cima desse tipo de trajetória para as soluções do seu sistema. Por que isso? E essa é a ideia de dar esse nome, de generalizar, é porque, no caso de conjunto de controle, você tem a controlabilidade no interior do seu conjunto de controle. Então, todos os pontos que estão ali dentro, eles estão em cima de órbitas periódicas de dois pontos quaisquer. Certo? Então, se você pega, por exemplo, a identidade, se você pede que a identidade está dentro do interior do seu conjunto de controle, qualquer outro ponto pode ser conectado a partir da identidade e também pode chegar na identidade. Ou seja, você faz essa concatenação, você tem uma órbita periódica que passa por esse ponto e que inicia e termina a minha identidade. Então, a ideia foi basicamente essa. Pegar um subconjunto adequado, no caso, esse subconjunto vai ser um subgrupo nosso, certo? Eu chamo de subgrupo central. E a ideia foi basicamente essa. Então, esse trabalhinho foi quando a gente estava ali, eu estava ali ainda viajando, estava lá com vida. A gente terminou isso aqui. Então, beleza. Então, o que eu vou fazer basicamente é introduzir o que é um sistema linear, certo? Ver alguns exemplos de conjunto de controle que já se tem do lado, alguns exemplos em grupos de dimensão baixa. E aí, comentar qual foi a ideia para demonstração desse... Tipo, quais são as condições necessárias e suficientes para a gente ter a limitação desse conjunto, que é basicamente o que eu quero falar. E o interessante disso é a construção por trás. Então, a construção por trás, ele te dá uma outra maneira, já tem algumas maneiras de você olhar soluções de sistemas lineares, né? O Vitor tinha no primeiro trabalho dele com o Tirau, tinha uma maneira via série. O Alexandre também já me passou algumas maneiras de escolher a solução. Essa aqui é uma outra maneira também, entendeu? Você faz uma decomposição em bloco e você olha só esses bloquinhos, certo? Então, essa é a ideia. Então, o que é um sistema de controle linear ou um sistema linear? Então, você vai fixar um grupo de li, conexo, uma álgebra de mg. Então, o sistema linear nada mais é do que uma família de equações diferenciais, parametrizada por essas funções que são basicamente vetores do seu RM, certo? Então, qual que é a ideia? O campo, o drift, que é o campo invariante, esse bloco, o drift é o campo sem controle, esse cara aqui, ele é o que a gente chama de campo linear. Então, o campo linear nada mais é um campo que é completo, e o fluxo associado, ele é uma família, é um parâmetro do subgrupo de automorfismo. Então, esse é um campo linear. E os campos aqui, que estão relacionados ao seu controle, eles são basicamente campos invariantes. Então, você escolhe invariantes à direita ou à esquerda, de acordo. Bom, na verdade, eles são difomor... tem como você conjugar esse tipo de sistema para um difomorfismo. Então, não tem problema, você escolhe uma classe. Então, ou todos invariantes à direita, ou todos invariantes à esquerda, com quem você está identificando sua álgebra de ali. Beleza? Então, e aí você... Esse parâmetro U aqui, ele vai variar em alguns subconjuntos. Como a gente está trabalhando com sistemas, não só com sistemas restritos, mas a maioria de sistemas, tipo, sistemas mais reais, a gente trabalha com sistemas restritos, onde esse ômega é um cara restrito, certo? Para a gente aqui, esse ômega vai ser algum conjunto limitado. na verdade, perdão, vai ser simplesmente um conjunto das... Eu vou só considerar funções que são periódicas, perdão, são constantes por partes. Então, esse U aqui vai ser simplesmente uma... São simplesmente vetores, cada intervalo de tempo você tem vetorezinhos fixados. Beleza? O interessante, o porquê que essa... porquê que essa teoria dá essas relações entre o que eu falei de subgrupos centrais e subgrupos que eu vou definir agora? É porque você tem uma relação intrínseca entre o seu campo linear, na verdade, o fluxo dele, e uma... da forma de lei que é dali essa fórmula aqui. Então, você tem que diferenciar na identidade do seu fluxo associado ao seu campo linear é simplesmente dado para exponencial de matrizes dessa derivação. E porquê que isso é importante? Porque quando você... Quando você tem essa derivação, você pode considerar os autoespaços associados a altos valores com partes reais positivas, partes reais nulas e partes reais negativas. Faz a soma desses autoespaços generalizados, né? E essa soma necessariamente vai dar um... necessariamente vai dar uma álgebra de lei, certo? Na verdade, isso é um resultado que simplesmente foi adaptado de uma propriedade que você tem já entre raízes de derivação, né? Então, você simplesmente tem uma boa relação entre esses autoespaços e cochetes. E isso te garante que, na verdade, esses G mais, G menos, G menos, G zero, que são... ...de autoespaços de parte reais de novo positiva, nula e zero, eles sejam álgebra de lei. Ô, Josinei, você levantou a mão ou eu tô... Bom, beleza. Então, eles sendo... Tem? Alguém tá me ouvindo? Alô? Sim, Adriano, estamos aqui. Todo mundo aqui. É porque não... É porque não tá aparecendo a gravação aqui, desculpa. É que a moça disse que ia gravar e eu não tô vendo, aí eu pensei que tinha caído na minha internet. Bom, é... Obrigado. Então, o interessante disso é que se você tem álgebras de lei, você pode integrá-las. Então, você integra a esses subgrupos conexos, né? Que eu denotei por mais zero e menos aqui, associados às respectivas álgebras. E esses caras vão ter uma forte relação com o... com o comportamento da seu... com o comportamento do seu sistema, certo? Esses caras são... de subgrupos instável, central e... bom, e estado, certo? Tá aqui. Que é o nome que tá aqui. Beleza? E eu ponho associado ao sistema, na verdade, ele é associado ao drift do sistema, mas, enfim. Então, o... Bom, algumas propriedades desse subgrupo que a gente acaba usando bastante são o quê? Como eles estão associados a esse subgrupo a um parâmetro, eles são invariantes por esse subgrupo com parâmetros. Eles também estão fechados, isso não é necessariamente verdade se você tem um automorfismo só, ou seja, um fluxo discreto gerado por um automorfismo, certo? Você pode provar isso. Eles estão fechados no grupo, tem interseção necessariamente trivial, esse G0 normaliza o G+, G-, certo? Então, se você conjugar G+, por um elemento de G0, ou de G+, por um elemento de G0, ainda vai para G+, de G+, também, certo? E se o seu grupo ou se esse subgrupo central ele é compacto, então necessariamente o G é decomponível, ou seja, eu consigo escrever o G como esse produto, esse produto de grupos aí de maneira única, certo? Você tem um difomorfismo ali, na verdade, você identifica o seu G com esses caras aí. Obviamente, o produto não é respeitado, esses caras não têm porquê necessariamente o produto deles ainda ser da forma G+, G0, G-, certo? Mas você tem que, por exemplo, o produto G+, com G0 é de fato subgrupo e de G0 com G-, é de fato subgrupo. Ultimamente, a gente tem trabalhado com isso aí também e dá para se mostrar na verdade que se você pega pelo menos para esse tipo de campos lineares, você consegue achar, dar uma interpretação mais geométrica para esses caras de mais ou menos G0 que não seja relacionada necessariamente com alto valores. A ideia é basicamente, pelo menos para o G0, a ideia é que é essa parte de G0. Ela coincide exatamente com os pontos fixos de uma certa decomposição que você tem do seu fluxo, que é uma equivalente à decomposição de Jordan, certo? Você tem uma parte hiperbólica e esses caras são pontos fixos. Mas enfim, você tem essas propriedades desses subgrupos, certo? E aí a definição é bem simples do que é um ponto periódico central. Então o ponto periódico central é exatamente esse desenho que eu fiz aqui. É simplesmente onde você muda esse F aqui, você muda e chama ele de G0. Então é, óbvio que isso não é um subgrupo, mas enfim. Um ponto ele é dito, um ponto periódico central se ele está em cima de alguma órbita que sai de G0 e chega em G0. Pronto, só isso. Bom, quais os tipos de interpretação que a gente tem para esse tipo de coisa? Bom, você tem um nome para ele, eu chamei de per de G0 sigma G, que é associado ao seu sistema. Uma você olhar ele como pontos periódicos mesmo, perdão, pontos que estão em cima de órbitas periódicas, periódicas do seu sistema que passa pela origem desse espaço homogêneo, por exemplo, G sobre G0. Como G0 ele é um subgrupo fechado, você pode considerar um espaço homogêneo, raramente isso é um subgrupo, certo, mas é um espaço homogêneo. E você tem um sistema induzido, um sistema linear lá embaixo, que a gente chama de sistema linear porque provém de um sistema linear. No quociente, obviamente um ponto vai ser G0 periódico ou periódico central, que é a mesma coisa, sem somente ser a imagem dele estar em cima de alguma órbita periódica passando pela origem do seu sistema G sobre G0, certo? Então, esses pontos G0 periódicos nada mais são a grosso modo que pontos periódicos ou equivalente a pontos periódicos no seu sistema, certo, induzido. Você tem algumas pontinhas para fazer. Uma segunda maneira de se ver ou para que de se generalizar isso, na verdade é porque eu não queria, eu já tinha falado isso para o Vitor, eu não queria olhar simplesmente para conjuntos de controle de interior não vazio, eu queria simplesmente olhar o resultado geral, certo, e aí veio esse conceito. Mas uma das importâncias é você relacionar com o conjunto de controle, certo? Então, um conjunto de controle, isso aqui é uma parte de exemplos, basicamente é um conjunto que tem interior não vazio, eu estou definindo aqui, isso é a definição de quantos de controle de interior não vazio, mas é um conjunto que é maximal com a seguinte propriedade, para todo x, o conjunto, o seu próprio, todo o conjunto está no fecho da órbita dos pontos atingíveis a partir de x, certo, isso aqui é simplesmente os pontos que são a imagem de alguma solução para algum tempo positivo que sai de x, certo, então são os pontos atingíveis a partir de x interno positivo. Então, um conjunto de controle é esse tipo de coisa. E esse tipo de entidade, o conjunto de controle, é bastante estudado, né? Então, tem uma definição, o interessante dele é que, por exemplo, conjunto de controle interior e vazio estão relacionados a componentes topologicamente mixing de um fluxo associado ao seu sistema, certo? Então, tem interpretações que você sai do sistema e vai para coisas relacionadas ao sistema dinâmico, volta o sistema dinâmico para ele e assim por diante, certo? Então, tem toda a sua importância. E aí, o legal é que, por exemplo, vou dar uns exemplos antes de comentar o resultado. Então, por exemplo, você pega em R2 esse sisteminha mais simples aqui, certo? Então, aqui você tem uma matriz 2 por 2, aqui você tem um campo invariante, que é um campo constante, certo? Então, esse aqui é um sistema, é um sistema linear, onde o seu campo linear se identifica com a própria matriz, certo? E aqui, não é difícil ver que como aqui, os sistemas mais grandes são identificados, porque grupo e álgebra é identificado, no caso R2, o G mais aqui é simplesmente o alto espaço associado a alto valores positivos, que no caso é 1, o G menos é alto valor negativo, que é o menos 1, e o G zero é a origem, certo? E nesse caso aqui, você pode calcular especificamente o cone de controle, ele tem essa cara aqui, esse cartesiano, certo? E ele, é esse quadradinho aqui, esse quadradinho aqui, o fecho dele é esse quadradinho aqui, certo? E isso se dá pelo comportamento das órbitas, ele vem para cá e volta para cá. E o legal disso é que a sua origem está aqui, o seu G zero é a origem, ele está bem aqui no meio, e como você está no interior desse cone de controle, então qualquer ponto pode ser ligado à sua origem, e também da sua origem você pode chegar a qualquer ponto, é só você escolher parábolas que passem por esses dois pontos, certo? Então você consegue sempre ir e voltar, dependendo de onde você está. Então esse é o primeiro exemplo de um conjunto dos pontos periódicos, que obviamente vem do exemplo de conjunto de controle conhecido, esse aqui é um ponto de controle que foi calculado no livro do Colón Stringer. O segundo exemplo, que saiu de uma análise que a gente fez também para grupos solúveis, dimensão 2, é você considerar o grupo solúvio com essa estrutura, certo? De dimensão 2, e aí considerar um sistema, considerar um sistema dado dessa maneira, então você faz algumas escolhas, e as escolhas tem mais a ver com, tem mais a ver com condição de ranking, etc, que eu não vou entrar, mas um sistema linear é dado dessa maneira, certo? Não todos, mas um é dado dessa maneira. E aí você tem que o campo linear e o campo variante associado são esses caras aqui, certo? E aí também dá para você calcular as soluções, principalmente como concatenações de soluções desse tipo aqui, certo? As soluções são desse tipo aqui. E aí você pode calcular também quem é o G0, o G0 é o G0, o G0 é o CME positivo aqui, certo? Que já não é um cara limitado, certo? Ele é um cara que dentro do seu dentro do seu grupo ele tem, ele é ilimitado, certo? E o conjunto de controle também não é difícil ver que é o fecho da órbita partindo da origem, certo? E aí você tem uma cara que é basicamente esse cone aqui, esse aqui é uma foto do comportamento das soluções que dá para você calcular, né? Tem esse comportamento. E isso também foi pela escolha desse MU aqui que eu peguei, eu peguei o seu U nesse ROR e esse ROR satisfaz essa condição. Essa condição é exatamente para você não ter problema aqui nesse MU, certo? Se você tem problema, você tem um outro tipo de cone de controle, mas basicamente é cones também que ou explodem para cima ou explodem para baixo, beleza? Mas você tem o cone e aqui também os pontos superiores são exatamente os pontos que estão no interior do seu conjunto, são os pontos que você consegue estar aqui dentro desse cone e você sempre consegue sair e chegar na identidade do seu conjunto. O que eu falei é que se você tem um conjunto de controle que contém alimento neutro no interior, então o fecho dele coincide com o fecho desse conjunto dos pontos periódicos, certo? Então, esse resultado é um subproduto de se estudar só os pontos periódicos, certo? Então, a partir disso, o intuito maior nosso era exatamente entender limitações, certo? Se eu mostrar que esse conjunto dos pontos periódicos ele é limitado, eu já ganho de graça que o conjunto de controle ele é limitado. Isso é um tipo de coisa que a gente queria fazer, que ainda faltava em condições topológicas de conjunto de controle, certo? Bom, então, é o que eu comentei agora. Então, a primeira coisa que você nota é que, lembra que o G0 ele é invariante, ou seja, o seu próprio fluxo você, se você começa em G0 você fica em G0, certo? E a gente está assumindo, eu acho que eu disse no começo, mas o ômega ele sempre contém aquele ômega limitado do seu sistema de controle ele sempre contém a identidade, o zero do RM, perdão. Então, significa o que? Quando eu pego o zero do RM a solução do meu sistema é necessariamente a solução do drift. Então, isso te dá o que? Te dá que o G0 ele, na verdade, você pode sempre pegar um ponto de G0 e fazer o que? Anda em tempo negativo dele, certo? então você pode pegar órbitas que saem do próprio G0 e simplesmente andam de volta em tempo positivo ou seja, passa por esse cara e você anda em tempo positivo qualquer. Então, essa concatenação ou seja, a grosso modo você sempre tem uma solução do seu drift ali passando por cima de um G0 dado, certo? Em tempo diferente do zero que é a definição lá. Então, a gente tem que o G0 por ele ser invariante ele sempre está contido no conjunto dos pontos periódicos. E também já é um resultado que é superado por quê? Porque já foi provado que quando você tem um conjunto de controle de interior não vazio que contém identidade ali necessariamente esse G0 também está contido no interior do conjunto de controle certo? Então, isso já te dá uma condição necessária ou seja, para mim procurar esse conjunto de pontos periódicos certo? Para eles serem limitados necessariamente o G0 tem que ser compacto ele é um subgrupo fechado se é limitado dentro de uma variedade ali ele tem que ser compacto certo? Então, compacto é uma condição necessária e o interessante é que o compacto também é uma condição suficiente e isso vai de encontro por exemplo com resultados já para grupos abelianos é, grupos abelianos certo? RM basicamente então, para RM já se sabia que sistemas sistemas lineares com sistemas lineares limitados eles são controláveis ou tipo o conjunto de controle deles ele é limitado sem somente ser a matriz associada a hiperbólica ou seja, a matriz não tem alto valores imaginados certo? Então, esse G0 que é exatamente os caras que são associados aos alto valores imaginados por certo? ele já era limitado porque ele tinha que ser a origem no caso de RM só que aqui a gente tem um caso mais geral então, para grupos de livro você pode ter uns caras que não são necessariamente triviados certo? mas que sejam compactos e qual que é a ideia? Bom, a ideia é mostrar ou comentar que essa condição é suficiente e o interessante é a própria construção certo? Então, o que a gente faz? Basicamente, você vai reduzir o problema então a ideia é reduzir o problema de se mostrar isso para um produto semidireto então o que se faz? Se você assume que o G0 é compacto você faz o primeiro você tem que o G é decomponível que são aquelas propriedades que eu comentei certo? Segundo que tanto o G mais quanto o G menos ele está contido no nível radical de G e isso vai ser importante porque basicamente a menos de um quociente eu vou ter que o meu grupo é o G0 produção indireta com o nil radical e o nil radical nesse nosso caso particular ele vai ser simplesmente conexo então eu vou identificar ele com a álgebra a partir do momento que eu identifico ele com a álgebra eu posso usar a estrutura do espaço setorial também e é isso que eu quero certo? Então, bom, primeiro você tem essa condição e o cara que eu vou cocentar para me livrar das partes compactas é o N0 que é exatamente a interseção do G0 aquele meu G0 que já é compacto com o nil radical certo? Então o que que isso me dá? Me dá que quando eu cocentar por esse N0 que eu vou mostrar já mostrei eu não vou mostrar aqui mas ele é um subgrupo normal então quando eu cocentar por esse cara o que sobra grosso modo é G mais G menos certo? E o que que acontece? G mais G menos o produto desses caras eles dão necessariamente elementos G mais G menos elementos de G0 e como eu cociantei então o produto de G mais G menos ainda vai estar em G mais G menos ou seja esse cara vai ser um subgrupo agora então é isso que eu estou querendo então o G0 decomponível tem essas três propriedades bom o G0 compacto tem essas três propriedades o G decomponível o G mais G menos está no nil radical e o N0 é um subgrupo conexo normal e compacto de G então se eu considerar a projeção canônica que é o que eu comentei eu tenho as seguintes propriedades obviamente eu projeto G mais em G sobre N0 mais certo? eu tenho um sistema induzido porque como esse N0 é um subgrupo normal G sobre N0 ainda é um grupo de G e os campos lineares automorfios vão ser projetados esse tipo de propriedade eu preservo os subgrupos estável centrais e estável em particular pela propriedade do produto eu tenho aqui quando eu projetar o N lembra que o N o N em particular também é decomponível porque ele é um potente em particular solúvel então ele já é o produto de G mais G menos G0 certo? então quando eu projetar eu perco a parte N0 que é exatamente a parte que sobrava aqui certo? então quando eu projetar o N é a mesma coisa que eu projetar o G mais G menos em particular a projeção do nil radical é um subgrupo certo? é um nil radical de baixo então eu ainda tenho que a projeção agora ele é um subgrupo e mais ainda eu tenho uma boa relação em pontos periódicos de cima com pontos periódicos de baixo desse quociente certo? eu tenho que quando eu projear os pontos periódicos em cima caem exatamente nos pontos periódicos da projeção do G0 do sistema induzido que ainda é um sistema linear e a imagem inversa também satisfaz o mesmo tipo de propriedade e isso me permite garantir o que? como eu quero procurar a limitação e o N0 é compacto a fibra é compacta dessa projeção então se eu mostrar tanto embaixo quanto em cima é indiferente que eu mostro se o conjunto dos pontos periódicos é ou não limitado certo? é ou não limitado então a minha ideia é quando eu faço esse quociente por que é importante fazer esse quociente porque isso vai me dar o produto semidireto que eu quero certo? então a partir de todas essas identificações aí dessa redução que eu faço via quociente do N0 o que eu tenho é sobre essas condições a minha análise de se analisar o sistema analisar o conjunto dos pontos periódicos é a mesma que analisar os sistemas perdão os pontos periódicos do sistema linear sobre G onde o G0 já é compacto e esse G mais menos que é o produto do G mais sobre G menos é de fato um subgrupo certo? é um subgrupo fechado certo? e aí então basicamente eu vou olhar para esse tipo de sistema então eu posso considerar um sistema linear onde eu tenho essas condições e é isso que eu vou fazer e o interessante é que sob essas condições o que eu tenho na verdade é que o meu G ele é isomórfo via isomorfismo de grupos mesmo ao G0 produto semidireto com adjunta com produto semidireto com G mais menos onde esse G mais menos é a soma é álgebra de G mais menos que nada mais é que a soma de G mais com G menos certo? e o produto que eu peguei ali é a forma de BCR tá travado aí Joseney aonde? Joseney? Oi eu tô vendo eu dividi a tela eu tô vendo vocês pode falar tá Adriano travou aqui uma das importâncias de se estudar o conjunto dos pontos periódicos centrais é dado apenas conjunto de controle eu tô com essa tela aberta nossa senhora lá no começo eu vou é todo mundo travou só Joseney o meu também travou mas tinha travado em outra parte aqui tá normal Adriano não deu problema não eu vou fazer o seguinte eu vou tirar a tela por tela de novo só pra ver se funciona aí mas vocês podem falar se travar porque eu tô vendo a tela de vocês eu vou parar a apresentação Joseney sumiu aí sumiu é o Joseney eu acho que o problema é da minha internet e da sua também pelo jeito o pessoal falou que tá normal ali pra eles né vê se voltou aí porque eu já volto naquela página só dou uma pincelada rápida voltou sim na página correta tá Joseney você tá aqui na projeção né tá mexendo sim agora eu tô vendo além disso tá tá então a ideia foi tipo aquele slide que você falou eu simplesmente ter exemplos de conjuntos de controle certo depois eu posso voltar na hora pode ficar tranquilo Adriano pode seguir a palestra onde você parou mesmo tá então beleza obrigado então então eu tô aqui né então sobre essas condições eu posso identificar o meu G sobre as condições que o G0 é compacto e o G mais menos é um subgrupo e é importante fazer esse subgrupo eu posso identificar o G com esse produto sendo direto e de novo qual a importância do produto sendo direto é que à direita você tem um espaço de planeado então você ainda pode usar propriedades de planeais e isso ajuda muito certo como a gente vai ver bom e mais ainda né qual que é a identificação do campo de planeado exatamente já já pararam o problema que eu quero comentar mais rápido então quando eu identifico o campo linear ele tem a seguinte forma o campo linear ele tem olha tá aqui embaixo ele tem essa forma a primeira coordenada do G0 nessa identificação vai ser simplesmente à restrição e isso tá bem definido porque o cara é invariante e a segunda vai ser exatamente a derivação associada restrita ao G mais menos que também tá bem definida certo então essa identificação te dá isso e aí o que você tem você tem que reduzir todo o problema de se achar aqueles os pontos periódicos ali a limitação dos pontos periódicos é simplesmente analisar o caso em que você tem um produto semidireto de um sistema linear em cima de um grupo da forma um produto semidireto H cartesiano ou U onde esse H é um grupo compacto U é uma álgebra de lenil potente com a estrutura de grupo e o campo linear é dessa forma o X é linear em H e o A é uma derivação hiperbólica ou seja é uma derivação que só tem altos valores com partiais distintas do zero então é esse o problema que eu me encontro certo e a Adriano posso te fazer uma pergunta deixa eu só falar um negócio esse Rho ele é uma uma referência qualquer não necessariamente adiante pode falar é que eu acho que a minha internet está muito ruim de fato aqui mas o aquele slide anterior o produto semidireto que você tinha que você identificou era o G0 com ah tá o produto da discurso com G mais ou menos é isso tá legal obrigado e aí eu passo para esse caso um pouco mais geral então basicamente assim vai ser um subproduto você tirar é tirar a limitação de conjunto de controle certo então o legal é se calcular por exemplo quando o seu grupo quando o seu H ele é trivial igual a identidade então você tem soluções de um sistema linear para derivações hiperbólicas dentro do seu subgrupo unipotente você tem uma cara explícita via forma de BCR que é o que a gente vai conseguir mais pra frente então você tem alguns resultados que você consegue bom e aí o interessante desse setup é que a gente pode usar a propriedade de espaço que eu já comentei como que a gente usa bom primeiro calcula um campo invariante nesse tipo de setup certo então eu vou calcular um campo invariante a esquerda diz que não tem diferença direita ou esquerda então eu vou escolher a esquerda certo então um campo invariante é dado dessa maneira ele é da forma o YZ avaliado em HX ele é simplesmente um campo invariante à esquerda no seu G0 e à direita ele é esse cara aqui onde esse cara está exatamente relacionado com a junta que você pode aplicar agora aqui certo porque esse Rho de H ele vai ele é uma representação aqui certo que como você identificou o grupo com a álgebra esse elemento aqui é o elemento da álgebra então faz sentido você avaliar a junta dele e esse CP é simplesmente os elementos que são dados são finitos você tem uma soma finita e estão relacionados com a nilpotência do seu grupo do seu álgebra um álgebra um então K é o menor natural que satisfaz isso é onde a junta de XK é identicamente nula da todo X de U e esse CP esse CP são exatamente os os coeficientes que aparecem na fórmula de Kandelberger Houser certo então o sistema linear você pode mudar ele para ficar nessa forma aqui ele tem essa forma aqui certo eu só simplesmente coloquei o nosso sistema que é o campo o campo linear tem essa forma aqui XH e AX e os campos variantes vão ser dessa forma aqui na primeira entrada que é H ele só depende do H na segunda entrada ele depende da representação da representação dos elementos H e dos elementos X onde você está calculando a sua solução e dos campos invariantes que você começou na álgebra U e aí você pode ainda fixar o H e X e faz algumas contas com esse tipo de cara você simplesmente usa o fato desse Rho de HT ele ser linear quando o H está fixado então você define esse ZU dessa maneira aqui ele depende na verdade de U T H e aí você identifica o seu sistema dessa maneira aqui então a segunda equação do seu sistema simplesmente é a primeira a primeira coordenada é um A é a matriz A avaliada na solução XT a segunda coordenada aqui é o ZT onde esse ZT é como se você tem um campo que ele varia com o tempo certo esse campo ZT ele é um campo aqui acho que é ZT perdão aqui não é ZU é ZT perdão esse ZT é um campo que ele varia obviamente o H está influenciando o U está influenciando certo mas a priori para H e X fixado e U fixado perdão eu estou interessado só com o tempo variando essa vai ser minha primeira aproximação então você ganhou um campo aqui que para U fixo H fixo X fixo ele varia com o tempo certo então você ainda tem esse tipo de solução que é esse tipo de sistema na segunda componente então a ideia é só analisar esse tipo de sistema porque na primeira na primeira solução aqui a primeira parte do sistema se você olhar ele é um sistema linear em grupo compacto certo e se é um linear em grupo compacto sob certas condições a gente já tem necessariamente que a gente tem comprobabilidade mas o que a gente está querendo é limitação então evita eu pôr essas condições sopológicas e eu já tenho que a componente do G0 é compacto eu só tenho que analisar a componente da partida do potente certo então para esse tipo de olhando agora esse tipo de sistema o que eu quero fazer é simplesmente olhar para me garantir que o conjunto dos pontos H0 sob essa identificação H0 é exatamente o meu G0 porque lembra que na primeira componente o seu campo linear está associado a um subgrupo compacto e esse aí já tem resultados que garante que necessariamente os altos valores da derivação são sempre com particulares nula e à direita você tem uma derivação hiperbólica certo ou seja como ela é hiperbólica o único campo é ou perdão ela não tem alto valores com parte real diferente do 0 então o único cara que é 0 então esse é o meu G0 da história então simplesmente tem que analisar pontos H cartesiano periódicos e mostrar que é escondido certo e a condição inicial é H0 aqui lembra porque eu saio do H0 ou seja eu saio desse plano e volto nesse plano certo não é um plano mas enfim um plano no cartesiano de H com Q bom então beleza dá pra mim fazer um desenho aqui da ideia que é mais fácil então a grosso modo o que eu tenho que fazer é isso aqui eu tenho que olhar agora depois de toda essa redução eu tenho aqui o cartesiano de H por U e eu basicamente quero olhar as soluções que saiam daqui de H e voltem pra H certo e eu tenho que olhar que o conjunto de todas essas soluções ele é limitado certo é isso que eu reduzi meu problema bom e aí é um monte de coisa técnica mas é interessante porque porque você você realmente consegue uma decomposição das suas soluções então o que que são essas coisas técnicas a série central descendente de U a série central de U beleza então define ela dessa maneira o U é U e o I mais 1 é o produto é o coxete desses caras uma vez pego isso escolhe um VI que complementa o seu UI dentro de UI mais 1 certo eu vou dar um exemplo no final porque eu faço de ver mas seu VI ele complementa o seu UI dentro do I mais 1 qualquer não interessa essa decomposição não vai ser única certo é uma maneira de se decompor para se analisar e resolver nosso problema depois coisa que pode fazer é estudar ainda mais esse tipo de decomposição e aí você decompõe componentes cada X ele vai ser decomposto como um X1 até XK certo e vai ser a decomposição de X nas componentes VI então quando você faz essa decomposição de X na decomposição de VI o interessante é o que que para toda derivação por ela preservar os seus elementos da série central ela pode ser decomposta nesses VIs como uma transformação triangular em blocos certo então ela é triangular inferior em blocos e esses blocos na diagonal certo a priori você não tem propriedade nenhuma você só tem as propriedades lineares ali você já não tem mais propriedades de derivação a única coisa que você usou a derivação é para ganhar essa decomposição de bloco e esses A e J é uma transformação linear certo do VJ no VI você pode fazer isso para qualquer adjunto certo em particular para potências das adjuntas internas então por que que isso é interessante porque quando você pega uma matriz triangular em blocos certo e faz com os blocos da diagonal estarem todos nulos e você faz a potência dela esses blocos das diagonais esses blocos triangulares eles vão ter reduzindo eles vão reduzindo certo se os blocos da diagonal foram todos nulos então para a adjunta e a adjunta a adjunta ela exatamente ela tem os seus os seus blocos triangulares como sendo nulos por que porque a adjunta do I ela vai para o I mais 1 certo então ela não tem elementos na diagonal aqui do VI ela vai para o do V1 ela vai para o V2 do V2 para o V3 e assim por diante certo porque o V1 está dentro do 1 então quando você aplica a adjunta de um X qualquer no V1 ele vai para dentro do 2 e aí só tem componentes de V2 para frente e assim por diante então necessariamente as adjuntas tem zero na diagonal quando você faz o produto desses caras essas matrizes vão descendo até zerar e o legal é que quando você faz pega um X qualquer fixo e você pega a decomposição em bloco da adjunta da pésima potência isso vai te dar os B e J certo B e J são transformações iguais essas A e J só que depende do X certo e o P aqui não é a potência do P e J simplesmente o P é solado a potência da adjunta e esses caras esses caras eles satisfazem a seguinte propriedade isso é interessante eles vão ser todos nulos a partir de um certo I que satisfaz depende da potência e do J que você está e ele vai depender de coordenadas menores do que esses I menos J menos P mais 1 certo não é difícil vocês podem catar é que a gente já está chegando no tempo para fazer a pergunta mas a ideia é pega uma matriz triangular em bloco pega uma matriz 2 por 2 triangular em bloco 3 por 3 com 0 na diagonal quando você faz o quadrado dela você vai tecer uma linha certo e essa linha que desce ela só vai depender no nosso caso de elementos que vem que não estão nas coordenadas iniciais basicamente essa ideia isso por que? porque essa adjunta de X aqui nada mais essas transformações inares elas são você pode pensar como matrizes em alguma base fixada quando você olhar não depende da base depende da base mas quando você olhar as coordenadas em si só vai depender das coordenadas iniciais e finais iniciais perdão até um certo índice bom e aí o que que isso isso aqui é chave isso aqui é chave para se resolver o problema por que? porque agora é só rearranjar aquela esse cara aqui inicial essa equação aqui é só rearranjar ela é só rearranjar ela da seguinte maneira define esses Z e J aqui ZXI como sendo quem? se o Z é esse vetor aqui de U então o ZXI vai ser quem? vai ser o ZI e essa soma desses caras aqui onde essas atriz B e J são que avaliado em ZJ isso só depende de índices que estão abaixo do I certo? do I para baixo perdão por que? porque aqui está o índice I e aqui você chega no máximo em I se você fizer continhas aqui simples com esses índices aqui você vai ver que o máximo que chega aqui é I então todo mundo aqui esse ZI de X a componente do ZI a componente I nessa decomposição V1 até VK do vetor Z de X ele só depende das I primeiras coordenadas certo? que é o que está escrito perdão I menos 1 não, I perdão aqui está errado é I só depende das I coordenadas porque aqui tem ah não perdão em X só depende de I menos 1 certo? só depende das I menos 1 componentes do X certo? é só jogar aqui o máximo índice você vai ver que só sobra I menos 1 aqui e aí o que você faz? você define uma G a partir dessas transformações eu sei que é bem técnico mas o resultado final é bem claro você define essas G como se você a soma das componentes certo? a matriz A aqui até I menos 1 esse cara só depende de I menos 1 certo? para I maior ou igual que 2 e para I igual a 1 é o próprio Z1 e aí o que você vai ter é escrever aquele novo sistema de equações diferenciais aquela segunda componente X de T agora igual a AXT mais ZTXT você escreve ele dessa maneira a componente daquela equação diferencial com relação com relação ao V1 é esse cara aqui e esse cara aqui só depende do X1 está aqui só depende do X1 certo? esse cara aqui é um vetro fixo lembra? só depende de T de U e do HX do H que está fixado certo? porque aqui você não tem X lembra? essa definição do Z você não tem X é só a representação então aqui só depende do X1 a segunda o segundo cara depende do X2 e depende do G2 o G2 só depende do X1 certo? então essa equação toda a segunda equação X2 ponto só depende do X2 e do X1 e assim por diante essa equação XK ponto vai depender do XK e das K-1 componentes por que que isso é legal? porque isso aqui primeiro esse inicial é um sistema linear então pra mim olhar a limitação é como se eu estivesse olhando a primeira componente garanto que a primeira componente é limitada certo? a segunda componente quando eu olhar para pontos periódicos ela só vai depender da primeira e dela mesma então eu só tenho que mostrar que pra ela mesma é limitada e pra debaixo que eu já tenho a limitação e assim eu vou subindo uma escada certo? então você compõe dessa maneira e aí você tem mais ainda como você está no espaço editorial você pode integrar esses caras aqui e você tem uma cara explícita das soluções que é o que eu comentei da solução explícita então você tem uma cara explícita das soluções aqui certo? no final eu vou dar um exemplo de solução que já tinha sido calculada bom e aí você está em condições a partir dessas de todo esse todo esse background aí algébrico você está em condições de garantir que nas condições de que o H é compacto e o A é hiperbólico então o conjunto dos pontos periódicos para aquele tipo de sistema linear ele é limitado como que você faz isso? você faz indutivamente então primeiro você considera você só tem que mostrar as coisas em cada uma das componentes porque se cada uma das componentes vê isso lembra que um ponto periódico é o que? esse ponto periódico vai sair do hiperplano H e voltar no hiperplano H mas as componentes do jeito que elas foram definidas as soluções do sistema essas soluções respeitam isso então a primeira coordenada dessa solução ela sai de VI volta de V1 volta para V1 a segunda sai de V2 volta para V2 só tem componente em V1 e em V2 e a terceira também eles não são invariantes mas eles respeitam esse tipo de ordem então a primeira sai do V1 e vai para V1 a segunda sai do V1 e volta para V1 e V2 e a terceira e assim por diante então se eu mostrar indutivamente cada uma dessas componentes é limitada eu tenho o que eu quero certo? e aí o que eu faço? bom denoto por um P um P negrito esse conjunto só para simplificar e aí assumo que eu já tenho limitação para J menor que I certo? porque o primeiro passo é igual ao espaço indutivo certo? então assume que você já mostrou que cada uma dessas projeções é indutiva eu vou mostrar para o passo seguinte como que eu faço isso? bom pega um ponto periódico certo? projeta ele quando você projetar o que você tem é que cada uma das projeções vai cair nessas projeções anteriores certo? e para todo I na verdade para todo I vale o que? que eu tenho H1 H2 em H tal 1 tal 2 H1 H1 a componente I é 0 H1 H1 certo? ela sai do 0 e no tempo tal 1 ela chega em X1 e assim por diante o outro vai e volta para cá certo? então simplesmente eu estou olhando as componentes agora XI e XI disso o que eu tenho? essa solução XI aqui certo? a solução XI o que ela faz? ela é dada por essa cara se ela é dada por essa cara você pode fazer o que? bom você tem isso e você tem a segunda condição isso para o X1 e para o X2 certo? por invariância cada um desses elementos lembra que esse conjunto de pontos periódicos é invariante no sentido de que? se eu ando toda invariante no sentido de que toda a órbita ainda é um ponto periódico certo? por quê? porque lembra que se eu pego um ponto G que está em cima de uma dessas órbitas qualquer ponto dessa órbita já tem um ponto periódico porque a própria órbita faz com que ele seja por definição certo? então cada um dos XJs anteriores aí já estão na projeção das coordenadas correspondentes certo? eles já estão lá e eles e eles são estão dentro desses π2Js e aí o que você faz? por hipótese indutiva você tem que esse cara limitar certo? e essa função G só depende dessas coordenadas anteriores e do Z esse Z ele depende de U e de H e depende de T mas ele não ele não é ilimitado em T porque o T ele está atrelado ao controle e o controle ele já tipo o controle ele está dentro do ômega que é limitado certo? então o T aqui não tem problema então você já tem essa limitação por hipótese indutiva certo? e aí como o A é hiperbólica você só tem que analisar essa solução aqui né? então você tem que analisar o A A e I e essa G essa G eu já ganhei eu uso o fato da A ser hiperbólica agora como cada A e I é hiperbólica porque a A é hiperbólica lembra que a sua matriz é triangular é inferior em blocos então quando você quer qual polinômio característico da sua A inteira vai ser polinômio característico de cada um dessas caras dessas AIs então apesar apesar de você não ter relações entre derivação e etc você tem relação entre os altos valores da sua A e os altos valores da sua A I certo? bom então você decompõe cada um dos Vs entre parte positiva e parte negativa e considera constantes esses V e mais e V e menos são exatamente somas de alta parte A positiva e parte mais negativa e considera constantes que são constantes que são satisfazes desse tipo de coisa aqui a exponencial de matrizes dessa A I quando avaliada nessa ela é contratora na parte negativa V e menos e contratora e tenta negativa na parte V e mais certo? então esses V e são positivos então ela contrai esses casos e aí você usa isso naquela forma certo? esses V e são as projeções você usa isso naquela forma inicial certo? então o que você faz? o V e menos de XI é dado para aquela equação então simplesmente usa o módulo da integral menor igual à integral dos módulos certo? usa as limitações certo? propriedade correspondencial da matriz A I e propriedade de limitação dessa G dada pela hipótese indutiva certo? você dá o hipótese aqui a mesma coisa para o pi e menos ou para o pi e mais pi e mais você também tira e se dá o constante consequentemente como esse cara descompõe o seu VI a componente cheia de XI ele é a soma desse pi e menos para o pi e mais certo? e cada uma desses componentes é limitada então você tem uma limitação então é todo parafernal e algétrico mas a ideia é usar a ideia de se usar esse tipo de coisa é relativamente simples certo? isso aqui é o tipo de coisa que você faz para sistemas lineares em RN certo? é um tipo de conta que você faz para sistemas lineares em RN certo? bom então por como isso vale você simplesmente chega em todo mundo certo? provando que esse cara é limitado deixa eu vou eu sei que é um monte de coisa deixa eu terminar com um exemplo talvez fique mais simples de ver a limitação desse caso particular olha o grupo de Heisenberg como sendo dessa maneira você pega R2 produto sendo direto com R produto direto com R certo? mas o produto ele faz o que? ele soma a primeira coordenata e na segunda coordenata ele faz a soma de Z1 de Z2 e faz esse produto escalar aqui onde esse V2 estrela é simplesmente tem a rotação de 90 graus certo? então o que você está fazendo basicamente é identificar o Heisenberg com um plano e com um plano e com o seu R então o que que deixa eu colocar aqui então basicamente é essa essa ideia do Heisenberg então o que que acontece com as soluções as soluções desse cara se você tem que compor sobre essa ótica que a gente fez em cima a álgebra dele tem essa cara se você decompor você tem um sistema linear dessa forma onde essa primeira solução aqui ele é de fato um sistema linear em R2 por quê? porque nesse nesse caso particular aqui o seu o 2 aqui já é necessariamente o seu centro da álgebra que é nesse desenho que eu tenho aqui essa reta é o centro da álgebra certo? então o que que você tem? você tem um sistema linear aqui usual em R2 certo? só que a componente a componente Z ela varia a diferença do R2 esse aqui é o traço de AZ tem o traço de AZ certo? se não tivesse esse cara todo aqui seria um sistema linear em R mas você tem você tem esse cara aqui que seria um sistema de controle até aqui só que aqui você tem a influência do V aqui está o seu V que é a primeira componente então aqui é uma maneira explícita de se calcular um sistema daquele tipo para aquele exemplo certo? isso tem algumas condições que é para não ser trivial essas condições sobre a matriz sobre o seu essa norma que se é um nulo é para não ser trivial e aí o legal a derivação é essa matriz aqui certo? o campo e variante desse sistema vai ser esse cara aqui que dá para se calcular isso também na esquerda e aí o que você tem é que você pode de novo as condições que eu quero aqui é que o determinante vezes o traço seja não nulo certo? para não ter eu já estou num grupo nilpotente então eu não quero os altos valores são exatamente os altos valores dessa minha derivação são exatamente o produto dos altos valores da matriz A e o traço que você pode ver desse cara aqui pode ver essa aqui é a derivação então os altos valores são os altos valores de A e o traço essa é exatamente aquela decomposição em bloco onde o meu V1 é o R2 e o V2 é o próprio Z quando eu faço essa decomposição isso aqui é para pedir que os altos valores sejam todos não nulos certo? porque se um fosse nulo eu ia cair em exemplos triviais então eu quero já estar num grupo nilpotente onde o meu G0 já é trivial certo? para olhar a solução só no grupo nilpotente então quando você calcula a solução no plano é dada dessa maneira para a função de constante por par porque eu estou pedindo porque eu estou pedindo que o determinante é diferente de zero e dá a invertida e a solução geral ela satisfaz esse tipo de coisa se a solução para U constante for Vp Zbp existe existe essa aqui depende de U aqui certo? porque U é constante eu estou pedindo ela satisfaz esse tipo de coisa FU avaliado nesse Vp é exponencial do traço vezes FU avaliado em Vz e isso me dá o que? me dá uma cara explícita eu tenho a cara explícita da FDU via um monte de coisa aqui que não é simples mas eu tenho a cara explícita e isso me dá a solução porque eu só quero a solução em Zt ali a solução em Zt eu simplesmente pego esse uso essa essa relação aqui e uso o Zt aqui certo? aqui eu botei o Zt eu botei essa relação então eu tiro o Zt a partir disso e a partir disso você consegue de fato tirar uma limitação do controle de controle direto por quê? porque aqui no contexto que a gente está quando a gente cocienta pelo pelo centro que é o R ali você vai cair nesse sistema de nesse sistema de R2 aqui no plano e nesse a gente já sabe que se a sua transformação é hiperbólica o seu conjunto de controle vai ser uma coisa limitada então como ele é limitado no plano você levanta a imagem inversa aqui então você já sabe que o seu conjunto de controle vai estar contido dentro desse cilindro de controle do sistema geral e a limitação do cilindro é só você fazer a limitação dessa componente Zt que é dada por essa função aqui certo? que é uma função contínua onde um monte de gente que está envolvida aqui V1 são todos limitados que a gente já sabe certo? então aqui é um exemplo onde dá para você calcular e dá para você achar exemplo limitantes explícitos de modo que esse cone aqui você ache plano que você limite esses caras aqui certo? e aí seu conjunto de controle vai estar aqui a gente não tem uma cara explícita do conjunto de controle mas a gente tem um exemplo onde você pode garantir que ele seja entendeu? então toda aquela parafernália algébrica que apesar de ser bem densa ela serve para ela serve exatamente para dar limitações e as limitações é dada via eu fazer decomposição em componentes beleza? bom é isso eu vou parar por aqui certo? muito obrigado a gente usou algumas referências eu vou parar aqui porque falta 15 minutos aí fica aberto a perguntas ok Adriano muito obrigado pela exposição eu agora abro para perguntas quem quiser perguntar abre o microfone fique à vontade bom dia Adriano aqui Júlio bom dia bom dia uma consulta na verdade uma curiosidade também esse pode ser o primeiro exemplo que você deu a se alinhar aparece o G0 como sendo aquele subgrupo G0 central como sendo o conjunto de controle essa é uma coincidência que seja justamente conjunto de controle invariante ou tem uma geral de que realmente está associado com conjunto de controle invariante o primeiro exemplo esse aqui esse aqui ou o primeiro mais na frente o primeiro o primeiro sistema linear que parecia com aquele do carro isso isso aqui resultou ser o G0 isso o G0 resultou ser justamente o conjunto de controle invariante certo? não não esse caso aqui o G0 é trivial o G0 aqui é por essa matriz já é mas isso pela hipervolicidade né se não tivesse hipervolicidade esse tem algum comportamento associado com conjunto de controle invariante ou com os conjuntos de controle por exemplo tem alguma relação nessas condições que a gente está aqui geralmente é uma condição você perde a condição topolária de que o conjunto de atingibilidade seja o conjunto de controle contendo a identidade então sempre sempre sobre essas condições você tem igual nesse exemplo essa reta a semirreta aqui a semirreta do eixo do X é exatamente o G0 e ela sempre vai estar no interior do seu conjunto de controle sempre isso é o resultado que a gente já tinha um tempo atrás então sempre ele está no interior do seu conjunto de controle se você perturba esse cara eu já não sei se você por exemplo se você tem conjunto de controle onde a sua identidade não está necessariamente no interior está na fronteira eu já não sei o que pode acontecer sinceramente nunca estudei e a outra beleza beleza e a outra a outra consulta é com relação esse estudo foi feito considerando o sistema de controle livre sobre o grupo de lei ou o DRIP é linear e no caso do sistema FINS sobre o grupo de lei não sei se vocês já fizeram alguma análise ou a expectativa é que o resultado este é análogo mas será que é limitado ainda o conjunto do ponto periódico por exemplo do ponto periódico existe alguma ideia sobre isso eu não sei eu não sei eu sinceramente não sei a única coisa é porque assim a ideia inicial quando começou toda essa eu comecei depois do vídeo começou a me ajudar e o pessoal foi agregando é sempre a ideia era trabalhar com sistemas ali de tirar as propriedades que já tinha por causa da BN e passar por causa do grupo de lei elas são muito semelhantes elas efetivamente dão um problema no caso de semicídeos assim mudam bastante o caso de semicídeos por exemplo no caso de semicídeos você não necessariamente tem um conjunto de controle você tem vários conjunto de controle mas você tem uma relação boa entre translações enfim então a gente tinha muita coisa que você fez essa aqui é meio que uma coisa que fechou é a parte de limitação então a gente já tinha unicidade já tinha várias coisas psicológicas tudo relacionado a valores e agora essa parte de limitação então a gente nunca mexeu nessa parte do sistema físico nunca passou pra isso a única coisa que eu sei de bater o olho é que você tem também um comportamento bom das soluções porque tudo tem a ver com a cara da solução pelo menos do jeito que a gente estuda é você olhar o comportamento de solução então olhando o comportamento da solução para o sistema físico ela também é dada por translação à esquerda dependendo de quem você tere de campos da solução na origem por uma transformação afim e essa transformação afim também pode ser decomposta como uma translação produto com automorfismo então também tem como você definir essas variedades centrais estadas centrais isso pensando só o drift sendo afim então você pode definir isso e você também tem esse comportamento assintótico das soluções mas fora isso não mexendo com nada absolutamente eu não sei Adriano Adriano eu queria eu queria comentar um pouco a pergunta que fez em todo caso parece ser natural mas pensar com um próximo análise como se fosse como se fosse filinear né talvez sim ok Júlio 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 para que você vea a diferença a gente tem um resultado que no caso semisimple a existência de um conjunto de controle invariante a existência de um conjunto de controle invariante no caso semisimple implica controlabilidade de imediato pode falar professor está escutando você me escutou alô ah bom o áudio está aparecendo eu acho que deu uma pra Júlio você escutou o que eu falei alô bom esquece está me ouvindo eu estou ah está bom está perfeito estou escutando estou escutando estou escutando estou escutando era só isso era só isso certo isso mas então parece entendi mas parece então natal porque a hipótese por velocidade sobre o campo linear sobre o drift foi importante para essa decomposição certo Adriano está certo então essa hipótese sobre de perabolicidade sobre a parte linear sobre o drift permitiu essa decomposição por exemplo a gente pensa um próximo passo no sistema bilinear sobre o grupo de Lee tanto a parte controlada como o drift tem alguma forma de colocar essa hipótese de perabolicidade e talvez nesse caso o conjunto de pontos periódicos tem um comportamento similar não sei se pode ser limitado também não sei se a gente pode pensar em uma situação similar só para finalizar eu acho que a grande dificuldade você está pensando então em todos os campos serem afim todos os campos serem afim é um grande problema porque a maioria dos resultados que eu estou fazendo você está relacionado com altos valores de uma derivação específica se você tem campos de controle mais o drift tudo afim você tem um monte de derivação associada e eu sei que pedir uma relação entre elas por exemplo eu tenho um trabalho acho que é da Alexandre você me corrija se eu estiver errado e aí sim você tem um certo tipo de propriedade das soluções em geral em geral não é tão simples assim você ainda tem propriedades certo mas quando você tem que relacionar os altos valores de uma transformação com a outra e elas não comultam não fica sinceramente simples entendeu então assim se for fazer para todos os campos afins eu sinceramente não tenho ideia eu acho que se você fizer o drift afim beleza depois tentar fazer o drift e mais aqueles sistemas de um input com um campo mais afim mas eu não sei como funciona a solução nesse sentido que você está falando se todos os campos forem afins eu não sei se tem esse comportamento dinâmico das soluções com relação às transformações entendeu entendi é aí que é a dificuldade pelo menos se um se só um se só um você tem essa relação você já põe um cara ali nos controles já fica bem mais complicado vai ter que pedir condições mais fortes em cima das relações entre os campos e isso pode não não fazer coisas tão gerais entendeu mas vai fazer caso a caso entendeu e aí fica mais complicado também ah sim ah muito obrigado Adriano só isso obrigado obrigado professor mais alguma mais alguma pergunta gostaria de fazer também para o Adriano é joia o nesse caso ali quando você faz aquela decomposição é então no grupo compacto você tem um sistema linear tá certo se torna um sistema linear num grupo compacto é isso alô cadê Adriano ele saiu aí não ele saiu deve voltar ah tá então é a conexão a conexão aqui em casa também tá bem ruim é sim voltou alô Adriano é é desculpa desculpa vamos embora Joselê desculpa você tava falando quando faz aquele tipo de decomposição eu tava perguntando assim Adriano se quando você faz a decomposição então na parte compacta você tem um sistema linear tá certo e na parte naquela parte nilpotente ali você tem também um sistema linear não ali não era linear né não 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 isso eu não consegui ver certinho ali como é que era você tem esse sistema aqui você pode reduzir esse tipo de coisa aqui esse é o sistema que você tem na parte nilpotente você pode ver que o campo aqui depende de T tá vendo isso eu tô pensando em soluções constantes acho que você vai partilhar aí Adriano ah perdão eu tô aqui eu tô aqui clicando no negócio é na parte da direita se você fixa lembra que eu tô fixando H X e T certo eu tô fixando um elemento do H tô fixando a origem da minha solução e tô fixando U então pra controle constantes você define esse campo vetorial aqui em U Z de T não é um campo vetorial é simplesmente um vetor certo você tem esse vetor o campo vetorial vai ser quando você faz esse cochete com X de T certo e isso aqui é definido dessa maneira aqui em cima cadê esse é o campo Z aqui eu chamei de Z de T você tem esse cara aqui ó Rho H de X tá vendo esse é o campo invariante aí o que eu fiz foi juntar todo mundo quando eu juntei eu obtive esse cara aqui ó Z de X de T onde Z de T é isso aqui eu passo eu passo a soma daqueles campos pra dentro certo tá legal falta aplicar adjuntas ali então não é mais nenhum campo invariante então você não tem um sistema linear e mais ainda ele depende dos pontos iniciais então isso que é o legal porque isso te dá vazão pra você estudar sistemas que são a grosso modo perturbações de sistemas lineares certo aqui você ignorando o Z de T ele é dessa forma X ponto A X T isso aqui é um sistema dinâmico usual linear certo você tá perturbando de outra maneira certo que não seja necessariamente por coisas invariantes você tá perturbando por coisas estranhas desse cara aqui que depende do H também certo você tá mudando um pouco esse cara e depende do T também então não não é um campo linear de jeito algum a não ser que você peça algumas condições sobre a representação por exemplo você pedir que a representação seja trivial aí vai ser vai ser o sistema dinâmico mas não não é invariante e só pra entender assim com relação você falou que teria problema no caso semissimples então essa teoria ainda não consegue atacar o caso semissimples peraí deixa eu só voltar no negócio quando a representação é identidade aí você tem um sistema linear porque quando quando o H é trivial quando o H é trivial é exatamente o exemplo final que a gente deu quando o H é trivial igual a identidade ou quando a representação leva todo mundo na identidade só sobra exatamente esses caras aqui essas somas essas somas e essas somas aqui você vai você vai juntar aqui em cima você vai juntar aqui em cima a representação fica trivial tá vendo esse cara some então você tem exatamente o sistema da forma U de G ZJ avaliado em X e esse ZJ avaliado em X é exatamente o campo linear no seu grupo neopatente então sim engloba também os casos lineares com relação a sua pergunta semisimples isso aqui é um resultado que vale em geral para qualquer grupo desde que o G0 seja compacto o que eu falei do caso semisimples é que o que conjunto de controle primeiro se o G0 for compacto você já ganha por causa a gente tem os resultados que se o G0 for compacto necessariamente se você tiver num grupo semisimples esse grupo vai ser um grupo semisimples compacto se você não tiver num grupo semisimples a componente de Levy ou uma componente de Levy vai ser necessariamente compacta então significa que quando o G0 é compacto você já força a você não ter parte não ter grupo semisimples não compacto se o G0 não for compacto e você tiver você está num grupo semisimples não compacto então o sistema linear você necessariamente tem mais conjuntos de controles você necessariamente tem mesmo o que o Victor comentou de se você tiver um sistema invariante necessariamente ele um invariante contendo a identidade no interior necessariamente você ganha você ganha controle todo é por quê porque é fácil ver porque quando você projetar em algum flag já que todo mundo viu flag quando você projeta em algum flag o seu sistema linear coincide com um sistema invariante associado que você pode associar porque sua derivação é interna esse sistema invariante como o seu cara você vai ter na verdade que esse semigrupo ele vai conter a identidade então ele tem que ser todo grupo ele é controlado no flag ele é controlado em cima o que a gente fez foi por reversabilidade mas enfim está muito relacionado com isso porque em grupos semisimples esse sistema em algum flag ele é um sistema invariante e aí você tem também propriedade de conjuntos de controle porque em flag pelo menos no espaço projetivo nas variedades dos flags em alguns flags você nunca tem necessariamente um colher de controle você tem sempre mais de um porque está relacionado com o grupo de vários se tiver um só se tem controle de idade mas tem algumas coisas sim tem alguns resultados abertos sobre conjuntos de controle mas tem bastante resultado já feito então você tem quantidade de controle você tem você tem você tem você tem uma relação boa entre o seu conjunto de controle na identidade e translações dele você translada o seu conjunto de controle na identidade ele contém todos os outros na verdade essas translações contém todos os outros conjuntos de controle e se você tem o que a gente chama de derivação hiperbólica que também mais ou menos isso é um pouquinho diferente mas se você tem um cara que é hiperbólico necessariamente as translações são conjuntos de controle e isso é interessante porque você não tem relação entre nenhum deles você não tem necessariamente um menor ou outro maior você tem que os dois são transladados isso é bem legal mas você tem várias matologias que aparecem por causa de ser sensível legal e uma última coisa existe uma relação então entre a solução geral do sistema com essas soluções de cada uma dessas componentes na parte compacta e essa parte neopotente você consegue estabelecer uma a única coisa que você tem é esse cara aqui a parte compacta sinceramente não era o nosso objetivo porque o objetivo era garantir limitação então a gente nem olhou para a parte compacta então para a parte limitada ou para a parte neopotente você tem isso aqui você tem a cara explícita das soluções está aqui isso então você tem exatamente você simplesmente calcula esse termo aqui está vendo que esse termo é um vetor é um vetor constante está vendo que só depende de T é um vetor dependendo de T que está somando esse cara que depende da componente XZ você tem essa cara explícita da solução dá para você efetivamente calcular essas G porque é tudo construtivo essa G é só você você pega a matriz A em bloco você sabe a derivação você sabe essa matriz A você sabe essa matriz A você pode calcular esses adjuntos explicitamente e aí você simplesmente joga aqui e tem essas GIs e pode não é não é o nosso intuplo mas o meu não sei se o Vitor não é o meu tanto é que nesse caso meu potente aqui final você já vê a cara de se calcular uma solução explícita eu nem coloquei a cara explícita mas olha aqui a sua solução de acordo com E essa relação ela é esse Z o Z de T a componente Z vai ser o negativo desse cara todo mais essa exponencial vezes essa F de novo avaliada no ponto inicial não é você tem uma cara explícita que é um monstro sim é mas pode ser feito pode ser feito tá certo obrigado obrigado pessoal nós já estamos encerrando o período de perguntas se alguém tem uma pergunta a fazer peço a gentileza de ser breve bem se não há mais perguntas vamos quer perguntar Vitor não então vamos aplaudir o professor vamos aplaudir o professor vamos aplaudir o professor ok muito obrigado obrigado